Eu resolvi fazer um banquete, amor. Você vai ver se não vou pegar aquela marrentinha pela boca. Tá, tá? Ah, ele é maneiro, mãe. Ah, eu sei, filho, mas ela não quer que o pai namore com a sua mãe. Mãe, você acha que a Lia vem mesmo? Por que você não quer que ela venha? Ainda tô com um pouco de raiva dela, mas... Ah, sei lá. Filho, a cabeça dali deve tá a mil essa hora também. Só que não é por minha causa. Ai, filho, na idade de vocês, é engraçado que tudo é muito intenso, né? É tudo definitivo. Os sentimentos, eles mudam o tempo todo. A alegria vira raiva, o amor vira ódio, depois volta a ser amor de novo e por aí vai, né? Sabe o que é o melhor? O melhor é não pensar. Deixa pra lá, pensa depois. Vem ajudar, mamãe, vem. Vem que a gente já tá atrasado e é muita coisa pra fazer, tá pesado, hein? Eu tô pronto. Bom, tô vambora. Cadê as meninas? Ô, Tatá? Lia! Ah, que linda que você tá, Tatá. Escuta, quer que eu faça aquela trança imutida? Pra ir na casa da Marcela. Claro que não, ela não merece. Ei, trata de se comportar, hein, Tatá. Vem que a Lia não vai, não? Não? Deixa que eu vou lá chamar a Bela do recinto. Papai tá te chamando. Não vou a lugar nenhum, Tatá. Vamos, vamos logo. Não dá pra você ir com essa roupa, tá feia. Eu já falei, eu não vou a lugar nenhum. Ah, mas vai. Foi você que inventou esse namoro com o papai e com a professora. E agora, né? Não pode ir pra trás. Tatá, você quer parar de mexer nas minhas coisas, por favor? Eu já tô pronta. E se até eu vou, você também vai ter que ir. Papai vai ficar magoado. Olha, eu tô cheio de problema, Tatá. Não vai rolar pra mim. Eu sei, mas se você não for, vai arrumar mais um problema. Papai vai ficar uma fera com você. Fala aqui pra mãe se tá bom de sal. Eita. Muito bom, mãe. Muito, muito bom. Não tá muito salgado, não? Não, tá perfeito. No ponto certo. Então tá. Esse Lourenço é um cara de sorte. Quem te viu, quem te vê, hein, meu filho? E se o Lourenço resolver namorar com a sua mãe? Mãe, só quero te ver feliz. E se é esse cara que te faz feliz, tá tranquila. Eu te amo. Eu também. Eu te amo muito. Amou, mãe. A beijo. Não, peraí. Pelo menos hoje eu vou comer bem. Nossa, que horror. Até parece, hein? Vou voltar pra minhas panelas, senão estraga tudo e queima. Tá, tá bom. Filha, eu sei que você tá muito chateada e tá fazendo um esforço enorme pra encarar esse almoço só por minha causa. Obrigado. Valeu. Só por você mesmo, pai. Porque tá difícil pra caramba. Olha, eu vou ficar na minha, tá? Beleza. Combinado. Raquel? Raquel? Mamãe? Era só o que me faltava. Mãe? Saudade, você já tá uma mocinha, filha. É, que bom. Eu sabia que você ia voltar, eu sabia. Raquel, sinceramente, você podia ter avisado que ia chegar, né? É, mas quando ela avisa, normalmente ela não vem, né? Eu resolvi fazer uma surpresa. E conseguiu. Eu tô até com taquicardia. Eu sei que você é só sem ficar feliz com a minha chegada. Eu tô, mãe. Muito, muito, muito feliz. É que a gente tem um compromisso marcado e realmente você chegou numa péssima hora. Poxa, Lourenço, que grosseira. Eu não tô te reconhecendo. É, eu mudei. As coisas mudam com o tempo. E quanto tempo, né, Raquel? Pai, fala direito com a mamãe. Deixa eu tratar. Foi muito tempo mesmo. Seu pai tem o direito de estar magoado. Mas eu voltei assim mesmo. Você, filha? Você não vai me dar um beijo? Desculpa, Raquel, mas eu tô sem a menor vontade. Lia! Você fica século sem aparecer e quer que a gente te receba com beijinhos como se fosse ontem? Pra que que você voltou? Pra recuperar a minha família. Tarde demais. Porque a filha mais velha você já perdeu. Lia! Eu tô indo pro compromisso com a Marcela, pai. Não era esse o combinado? Prefiro mil vezes ficar com a mamãe. Né, pai? Vamos subir com essas coisas. Depois a gente...